Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM, uma história de amor e de um arrependimento enorme. Na Band FM, Quem Ama Não Esquece. Eu estou escrevendo para a Band FM com lágrimas nos olhos. Eu já imagino como algumas pessoas podem me julgar quando ouvirem a minha história. Mas eu vou pedir só um pouco de empatia. Só um pouco de compaixão, porque só quem já viu um filho chorar de fome é que pode entender a minha situação e as minhas atitudes também. Acredite, eu já estou sofrendo bastante pelas minhas escolhas. Há alguns anos eu fui num pagodinho com as minhas primas e lá eu vi o homem mais lindo desse mundo. Eu nunca, mas nunca mesmo tinha visto um rapaz assim tão bonito quanto ele. Todas as meninas olhavam para ele porque, além de bonito, ele era daqueles que chama atenção de verdade. Falava alto, contava piada, ria, conversava com todo mundo. Eu não conseguia tirar os olhos dele. Estava até constrangedor, sabe? Mas é que ele tinha uma coisa, uma coisa que me hipnotizava mesmo. E não é que no meio de tanta gente ele olhou justamente para mim? Não, eu não podia acreditar que ele realmente estava ali, falando comigo, querendo me conhecer. Estava interessado de verdade em mim. Claro que naquela noite nós ficamos, né? Mas não foi só isso. A gente também trocou o número de telefone. E ele me ligou já no dia seguinte. Aí a gente foi saindo, se conhecendo e se apaixonando também. Sabe o que é, Paola? Eu sinto por você uma coisa que eu acho que eu nunca senti antes por ninguém. Eu nem acredito, sabia? O dia que eu vi você pela primeira vez. Eu achei que eu, imagina, nunca teria chance. Para, que besteira. Você não tem ideia do quanto você é linda e de como você está me fazendo feliz. Eu já imagino o meu futuro com você. Sério, sabe? Eu imagino casado com você, os nossos filhos, uma casinha nossa, uma casinha linda. Eu sinto no meu coração que foi Deus que colocou você no meu caminho. O André era lindo, sim. Muito. Mais ainda por dentro. Ele mostrava cada dia como era um homem de coração grande, sabe? Sempre falava de Deus. Mas, mais do que isso, ele mostrava com atitudes como ele era uma pessoa especial. Alguns meses depois de começarmos o nosso namoro, nós fomos morar juntos. E menos de um ano depois, eu engravidei do nosso primeiro filho. Eu descobri que além de um baita maridão, eu tinha também ao meu lado um pai incrível. Ele fazia de tudo pelo nosso Miguel. E me ajudava em 100% das coisas também. Logo na sequência veio o Mateus e nossa família ficou completa. Os meninos eram lindos, a cara do pai. E eu descobri o maior amor desse mundo. Minha vida era perfeita. E eu agradecia a Deus todos os dias pela família linda que Deus tinha me dado. Claro que não era tudo fácil, né? Principalmente na questão financeira. O André ralava bastante pra sustentar a casa. Principalmente depois que eu perdi o emprego, eu fiquei em casa, né? Pra cuidar dos meninos. Tinha meses bem apertados. E foi com bastante esforço que depois de alguns anos, a gente conseguiu comprar o nosso carrinho. Era velhinho, sabe? Era usado. Mas foi a nossa primeira compra importante. E a gente ficou tão feliz com isso. Eu me sentia realmente abençoada. Só que foi logo depois, algumas semanas depois de comprar o carro, que o André também perdeu o emprego. No começo, a gente não se desesperou, porque nós achamos que logo a situação ia se resolver, né? Só que aí o tempo foi passando e nada, nada parecia. Eu também voltei a procurar emprego, mas também não achei nada. Tudo isso acontecendo bem na pandemia. Onde ninguém estava contratando ninguém. Só mandando embora. Aos poucos, o negócio foi ficando bem feio. O dia que tivemos que desfazer do nosso carrinho, nossa, foi um dos dias mais tristes da minha vida. Poxa, a gente tinha batalhado tanto pra conseguir. E aí, em pouco tempo, a gente já não tinha mais. E olha, se tivesse parado por aí, estava bom, viu? Mas, na verdade, a coisa foi só piorando. O André conseguia um bico aqui, outro ali, mas dinheiro que era bom, não entrava. As contas começavam a atrasar cada vez mais e a gente ficou cheio de dívidas. Nós tivemos que começar a pensar em economizar até comida. Imagina só, comida. Eu nunca pensei que passaria por uma situação na vida desse jeito. Eu vivia com medo. Medo de não conseguir pagar aluguel, ficar sem teto. Medo de perder o pouco que a gente ainda tinha. E muito, muito medo de não ter como alimentar os meus meninos. Eu não dormia mais. Eu não conseguia relaxar com nada. Era só preocupação, o tempo todo preocupação. Olha só, quem passa por isso sabe como é que é. É realmente desesperador. O dia em que meu mais velho chorou porque... Ele queria comer mais e não tinha. Eu quase morri com isso. Eu me sentia um lixo de mãe. É uma sensação, gente, tão ruim de não ter comida pra dar pra um filho que você nem imagina. Aquela noite eu passei de joelhos orando pra Deus. Pedindo pra Ele salvar a minha família. E foi naquela manhã seguinte que o André chegou em casa com uma notícia maravilhosa. Ele tinha conseguido um emprego. Não, se isso não é prova de que Deus existe, eu não sei mais o que poderia ser. A gente ficou tão animado, tão feliz. O André tava radiante. E me agradeceu muito por ter ficado ao lado dele mesmo nos piores momentos. Mas é claro que eu ficaria. Ele era o amor da minha vida. Eu sempre estaria do lado dele. Eu já nem me lembrava como era respirar. Ai, tranquilamente. Mas aquele alívio não durou muito. Não durou tanto tempo porque o André começou a ficar estranho depois de alguns dias no trabalho novo. Olha, Paula, eu sempre fui muito honesto com você e não vai ser agora que vai ser diferente. Sim, meu amor. O que que tá acontecendo? Fala. Você acha que esse trabalho não vai dar certo? É isso? Não é isso, sabe? Ai, que bom. O trabalho é legal, é ótimo, é muito bom mesmo. Mas é que tem um problema. Tem um problema. A minha chefe. Olha, Paola. Ela tá dando em cima de mim. Ela tá me cercando e já deu a entender que se eu não fizer o que ela quer... Bom, eu... Se você não fizer o que ela quer, o quê? Ela vai te mandar embora? Ela quer... Ela quer você? É isso? Paola, eu tô com medo, sabe? Eu não posso perder esse emprego. Eu sei que o que eu vou falar é horrível, mas... Olha, se eu der o que ela quer de uma vez, as coisas podem ficar mais fáceis, sabe? Podem melhorar. E aí, olha, eu garanto pra você, eu só vou fazer isso se você permitir. Só vou fazer com a sua permissão. Eu fiquei totalmente chocada com o que eu tava ouvindo. O André nem conseguia me olhar nos olhos enquanto ele falava isso. Eu vi que ele também sabia que o que ele tava me pedindo era um absurdo total. Meu marido tava sugerindo ter um caso com a chefe dele pra não ser mandado embora. Aquilo de cara me pareceu uma afronta, sabe? Como é que ele poderia sugerir uma coisa dessas? Como? Como é que ele podia pensar que eu ia concordar com um negócio desse? Logo eu. Imagina logo eu que sempre fui tão ciumenta, que achava ele tão perfeito, que até me sentia insegura com a beleza dele, sabe? Eu não podia acreditar naquela proposta, não. Não, eu não podia. Mas... Nós conversamos por horas. E eu vi o medo no olhar do André. É sério. Eu vi o desespero no jeito dele. Eu me sentia tão aflita com aquilo. E eu sentia a mesma aflição quando ele disse que não ia aguentar não ter comida pra dar pros nossos filhos de novo. Era horrível. Era sim. Era abominável. Mas ver os nossos filhos passando necessidade era uma... Era uma situação extrema que deixava nós dois apavorados. A gente tinha acabado de passar por meses de puro sofrimento. E só de pensar em viver tudo isso de novo, a gente já tremia nas bases. O problema não era a gente. Eram os nossos filhos. Duas crianças que precisavam do básico pra viver. Claro, né? Eu fiquei confusa com isso. Mas quanto mais ele falava... Mais eu ia me convencendo. Sabe o que eu fiz? Eu respirei fundo. E eu mal acreditei. Quando aquelas palavras começaram a sair da minha boca. E eu topei. Eu aceitei que meu marido fosse pra cama com a chefe dele por uma noite. Eu juro por tudo o que é mais sagrado nessa vida. Que eu morreria de fome se fosse preciso. Mas pelos meus filhos. Por eles. E só por eles. Eu aceitaria qualquer coisa. O que eu fiquei me dizendo depois é que... Aquilo não era uma traição. Claro que não. Claro que não era. Traição é quando uma pessoa faz algo como isso sem que o outro saiba, né? E nesse caso eu sabia. Ele me contou. Ele me pediu. É estranho. Não é bom. Não é confortável. Eu não tava feliz. Mas aquilo... Aquilo não ia significar nada. O André sempre tinha sido um ótimo marido. Um ótimo pai. Um ótimo companheiro. Só uma vez. Só uma vez e tudo isso acaba. Era o que eu ficava me dizendo o tempo todo. Foi muito difícil. O dia em que tudo ia acontecer. Eu sabia. Sabia tudo. Exatamente onde eles iam. A que momento. A que horas. Tudo ia acontecer. Eu quase surtei. Eu quase enlouqueci. Mas eu tinha que aguentar a fé. A todo momento eu lembrava dos meus filhos chorando de fome. Era eu quem ele amava. Era isso que eu pensava. Só eu. E isso não ia estragar o nosso casamento. A gente ia sobreviver. A gente ia conseguir superar. É. Era o que eu achava. Mas as coisas não foram como eu tinha imaginado, não. Depois daquela primeira vez, o André começou a chegar cada vez mais tarde em casa. E eu percebi que a situação tinha saído do controle. Paola, eu tô sendo ameaçado. Ameaçado. Você acha que eu quero? Você acha... Olha. Você acha que eu quero continuar sendo chantageado desse jeito? Olha a nossa vida como tá. A nossa vida melhorou. E eu olho pra isso. Tá entrando dinheiro. Tá dando pra comprar até mais carne pras crianças. Uma vida melhor, sabe? E a troco de que, André? De eu ter que dividir o meu marido com uma outra mulher? Calma. Eu não quero mais isso, não. Eu não aguento isso. Era só uma vez. Você lembra disso? Só uma vez? E agora passou pra toda semana? Vai acabar. Vai acabar. Uma hora ela vai enjoar de mim. Você vai ver. Olha aqui, meu amor. Você sabe que eu te amo. Você sabe que eu não faço nada porque eu quero. Eu não sinto nada. Eu juro. Aguenta só mais um pouco, vai. E pelos nossos filhos. É só até a gente sair desse aperto, dessas dívidas. Esse mar de dívidas. É só até a gente resolver nossa história, nossa vida. Olha, eu te juro. Eu te juro. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais ver toda semana o meu marido chegando em casa depois de passar horas com outra mulher. Eu não posso mais viver assim. Eu já disse que eu não quero, mas o André tá cego. Ele só pensa em juntar dinheiro, em crescer profissionalmente. Ele age, sabe, no automático, como se isso fosse normal. Como se fosse só mais uma das funções dele como empregado dela. Ele fica repetindo o tempo todo que nunca mais vai deixar a família dele passar fome. Mas a troco de quê? De não ter mais uma família um dia, é isso? Eu tô perdendo meu marido. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Como eu tô arrependida de ter permitido um negócio desse. Eu fiz tudo em nome da minha família. E agora ela tá se desfazendo bem diante dos meus olhos. Não importa que ele continue dizendo que não significa nada. Eu não consigo mais suportar que o homem que eu amo tá com outra. Dói. Dói demais. Era tudo ruim sem dinheiro. Era tudo muito sofrido, mas a gente tinha algo muito mais valioso que era o nosso amor, era a nossa união. E agora eu me sinto perdida. Meu marido não me ouve mais. Meu marido não aceita a minha opinião. E diz que eu tô sendo egoísta por arriscar o bem dos nossos meninos. Eu amo tanto o André. Que eu não consigo nem me separar dele. Eu acho que nós não vamos sobreviver a isso, sabe? Eu acho que esse erro vai arruinar o nosso casamento pra sempre. Pra você que tá ouvindo a minha história. Cuidado com as escolhas que você faz na vida. Por mais que as suas escolhas sejam carregadas de boas intenções. Na verdade, a gente nunca sabe o desfecho de uma história. Quem ama, não esquece. Band FM VMI 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 VMI